bom dia boa tarde boa noite boa madrugada que é o mago frate paulo trazendo mais informação para vocês aqui de conhecimento oculto esotérico místico e magístico para vocês aqui do canal neófito iremita ok pessoal hoje o tema vai ser o simbolismo oculto da vela a importância da vela nos rituais né o poder do elemento fogo no ritual vou passar algumas dicas aqui para vocês e já vai dando like para a gente aciona o sininho para receber notificações compartilha com um colega e deixa seu comentário né na descrição aí na parte dos comentários né então dá o like compartilha aciona o sininho para receber notificações e indique para um colega e deixe seu comentário no setor de comentários então eu eu mago frate paulo vou falar um pouquinho sobre o simbolismo oculto que tá é por trás da vela e nos seus rituais na sua ritualística e a vela um é um elemento muito importante é em todas as culturas é místicas esotéricas ocultistas por longo o longo da nossa história né nós da nossa trajetória é o próprio elemento fogo foi um dos primeiros elementos que o homem passou a dominar né desde os primórdios dos nossos ancestrais na caverna né que ele aprendeu que ele viu um fenômeno da natureza e um raio caiu no meio da floresta e ali abriu-se uma clareira de é de fogo né e aí ele pegou aquele fogo né começou a dominar aquele fogo ele viu que o fogo poderia aquecer aquecê-lo né em momentos de frio momentos de tempos de friagem né ele viu com o tempo que ele poderia também usar o fogo para tá cozinhando assando os seus alimentos né que ele não precisaria mais tá comendo carne crua que ele poderia tá fazendo um cozido um cozido um assado com aquela carne né da caça que eles abatiu né então aí o fogo eles entendiam como se fosse um um pedaço do do sol que tinha caído na terra né eles tinha essa essa concepção por isso que o fogo é sagrado né ele tem embutido numa ritualística num conceito de importância que ele representa uma parte do céu uma faculha do céu do do sol né eles imaginavam por isso que grandes templos ritualísticos é antigos eles tinham a pira uma pira de chama para manter essa 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 chama viva né essa reverência não é à toa que muitos muitas tradições elas cultuam muitos deuses solares né Apolo Helios né muitos deuses solares né Amon Horus tem uma ligação forte a a energia solar né então o sol o sol não a vela ela carrega é o principal elemento o que é o fogo né daquelas quatro concepções dos quatro elementos mas o éter o fogo ele tá lá representado pela chama da vela ele tá diretamente representando esse elemento mas implicitamente ele ele tá representando os outros quatro elementos também e eu vou provar aqui para vocês que uma para fazer um ritual se você tiver uma vela e seu poder mental você já consegue fazer muita coisa e o fogo é aquela energia da motivação da força da limpeza da purificação é o arquétipo da transmutação é o arquétipo forte a transmutação não é você não é não vai ser muito difícil você contar na literatura aí ritualística rituais feitiços da qual você escreve seu desejo no papel mentaliza aquilo e queima no na chama da vela para para ser transmutado né então fogo transmuta é tem energia de transmutação regeneração saúde cura limpeza energética né purificação geral por conta desse desse elemento e transmutador do fogo né o fogo também a chama da a chama é da vela ela é muito usada em muitos colégios esotéricos tradições magísticas naquele exercício de concentração de você ficar olhando para a chama da vela tá que permite que o mago a maga desenvolva um aspecto um treino para focar sua atenção em algo que é muito importante na magia e então a vela em si e ela e carrega aqui o elemento o primeiro elemento seria o elemento do fogo é porque o fogo pode ser encontrado aqui na chama e a própria chama da vela e já nos dá o primeiro trabalho com com esse elemento aqui que é o fogo que é o fogo então fogo é a transmutação é a limpeza purificação é a ação é a modificação a motivação não é à toa que o fogo ele representa também elementos ligados ao sol né você pode ter o símbolo do sol né que a bolinha com um pontinho no meio isso aqui é o símbolo do sol ele rege também signos e tais signos como ares né e também e sagitário e leão isso aqui são símbolos dos signos eu não vou escrever os nomes então isso aqui é uma simbologia é de magia astrológica né que o mago tem que ter conhecimento também então o signo de áries tem a ver com o elemento do fogo não é à toa que eles são signos impulsivos é que realizam as coisas são características solares né sagitário e leão eu só escrevi bonitinho aqui que ficou meio feio aqui o signo de áries o signo de áries o signo de áries o signo de áries então está aqui o primeiro elemento dos quatro elementos lembrando que são quatro elementos mais o éter né mais um éter o espírito né que é a representação do do pentagrama né na qual o espírito ele fica aqui em cima e aqui você vai ter os elementos né o fogo o fogo a água o ar e a terra e a terra isso aqui representa o domínio do mago os quatro elementos os quatro elementos em direção ao ao espírito né então vai ele vai dominar os quatro elementos para encontrar a transcendência energética espiritual ele vai trabalhar uma magia elemental e o símbolo dos do pentagrama os quatro elementos ele representa o domínio do mago desses quatro elementos para uma transcendência espiritual então uma vela contém uma vela contém uma vela contém um desses elementos um desses elementos segundo elemento vamos colocar aqui vamos colocar aqui o ar o próprio ar ele está junto com o elemento fogo né o ar ele está junto com o elemento fogo né para essa chama acender em volta vai ter que ter ar né o oxigênio aqui então vai ter que ter o ar ao redor aqui né então o ar já está alimentando essa chama aqui então o ar alimenta essa chama né que já é um o nosso mental ele alimenta a nossa motivação então o ar ele ajuda muito a gente tomar nossa ação de realizar algo então tudo surge no pensamento então pensamento ele alimenta nossas motivações então isso aqui é tudo todo esse simbolismo está nesse desenho simplesinho aqui pessoal parece um símbolo muito simples mas que tem de riqueza de informações escondidas nisso aqui então nossas ações nossos atos nossas iniciativas são alimentados primeiro com uma energia mental entendeu então a mente o pensamento o mental a energia mental vai alimentar nossa motivação e onde está o ar na vela o ar está na energia do ar que está ao redor aqui ó que ela está alimentando alimentando a chama aqui terceiro terceiro seria a água a água está na na cera né não sei se vai ficar bom aqui a cera derretida né está na cera 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 da vela então conforme a cera vai escorrendo ela nos lembra aquele dizer a vela está chorando está chorando muito a vela então ela está escorrendo então ela lembra o estado líquido né estado líquido o estado líquido da vela e o quarto é o estado seria o elemento terra a terra é a própria cera cera sólida vela né é o corpo da vela né é a cera é a estrutura né do corpo da vela né junto com o pavio é a estrutura sólida então ela lembra a parte sólida da vela né então se perceba aqui a estrutura da física da vela lembra o aspecto da terra que lembra um aspecto sólido a parte da água é a cera da vela quando ela é acendida né e lembra o estado líquido o ar lembra um estado gasoso então sólido líquido e gasoso e o fogo é o plasma né que já é um dito um quarto estado da matéria né então perceba que eu expliquei ó tanto simbolismo oculto que tem numa vela e a vela ela quando ela está em cima do altar ela é um ponto focal energético é um ponto de transmutação é um ponto de energização velas abre portais vela é coloca o mago em estado de gnose de meditação de ponto de concentração de focos na qual ele pode trabalhar a sua ritualidade por isso que a importância de velas em rituais um ritual sem velas ele fica enfraquecido né já porque tantos elementos tantas correspondências energéticas que uma vela apresenta eu apresentei pra você que uma vela ela carrega toda uma magia elemental completa entendeu toda uma canalização uma junção dos quatro elementos junto com o éter junto com o espírito ali e uma vela carrega todo esse simbolismo oculto entendeu se você gostou deixa um like pra gente aciona o sininho tá aciona o sininho dá o like compartilha e deixa seu comentário nesse vídeo e deixa o like maroto pra gente que é uma forma de você estar ajudando o canal do Mago Fraterpaulo entrar em relevância no youtube ele vai entender que você gosta desses assuntos e vai te indicar mais sobre esses assuntos de alguma forma assista se inscreva no canal e assista todos os vídeos e dê like nos vídeos para o canal ficar em relevância entrar em relevância no youtube e aí você está ajudando o canal de forma indireta ou indiretamente você quer fazer um curso eu tenho uma plataforma de cursos online o Mago Fraterpaulo com mais de 10 anos de experiência de pesquisa estudo e prática de alguns sistemas de magia e lá tem curso de magia básica tem curso de Goessa Patwork tem curso de demonolatria você pode trabalhar o aspecto da Goessa dentro da igreja de demonolatria mais ligada a mão esquerda tem uns cursos de radicesia tem bastante coisa lá você pode entrar em contato vou deixar na descrição do vídeo se você quiser estudar comigo online nessa pandemia aproveitar esse novo viés de estudo que é online você entra em contato comigo aqui o Mago Fraterpaulo um abraço espero que vocês tenham gostado da aula e aqui eu não tenho vinheta bonitinha não tenho rostinho bonitinho conhecimento passado de valor para uma pessoa que já está estudando há mais de 10 anos uma pessoa que estuda pratica pesquisa e pelo meu embasamento aqui pelo material que eu estou passando para vocês dá para perceber que pelo menos eu tenho algum certo conhecimento no que eu estou falando tá ok pessoal então um abraço tudo de bom para vocês aí do Mago Fraterpaulo e Obrigado.